Música Música Oh Deus, retorne-se, pode lutar Desde o meio, me vou procurar Tem que lutar com a terra e sentar Música 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 E eu tô tendo em um cheiro, eu tô tendo em minha Se terem pedido, quem é que vai Puxando e caminhando, se a gente vai virar E eu tô aqui, eu pedi a tua rada, tá chegando em E eu tô indo pra mim, tá rada, tá chegando E eu tô indo pra mim, eu tô indo pra mim E 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 aí, meus amigos, vamos apontar a consciência do dever cumprir, e aí, vai se despedindo agora, prometendo vir com um novo repertório na próxima vez, trabalho mais redondo, com coisas malas. Quero agradecer ao Rogério, a produção do Forró Brasil Ava, agradecer esse povo bonito que está aqui. E pedir a vocês que não me abandonem, porque eu estou vindo aí perto do povo. E aí, meus amigos, todo mundo se conhece mais de uma boa noite pra todo mundo. Valeu, Rogério, até a próxima. É bom dia, velho. É bom dia. Quer dizer que o povo não é? Não. Rapaz, cê tá escuro. Mas é bom dia, velho. Bom dia, até a próxima. Eu também tô velho, tchau, desculpa. Luzinho. Velho Majer. Maior finadinho de samba. Aliás, é finadinho não. Esse soco que ele bota na confiança fora, pera a conversar, vai vivo. Me dá um soco da conta pelo ambiente mesmo. E eu fazia por pontos e que não a gente se bota. Um abraço a todos e até a próxima. Um sacado agudo. Demora não. Custa a casa agudo pra lá. Um sacado agudo pra lá. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu sinto até o outro dia do que foi aí Trimoforada, mas antes dele Eu vou do meu dedo E depois eu tenho mais E agora, vamos lá Com o meu dedo Essa noite eu vou do meu dedo Essa noite eu vou do meu dedo Eu amo meu dedo Eu amo meu dedo Eu amo meu dedo Essa noite eu vou me demerdar Eu amo meu dedo Eu amo meu dedo E eu vou me demerdar Bebou não Eu fiquei dizendo pro povo, vou me dererar Vou me dererar, vou me dererar Pois agora que era outra, era da vez que foi louca E com o outro, não vou lá, não vou lá E o que nunca me machuca é arrumar o trabalho Que é igual aquela festa Chegou toda a risada, mas é outra Que é a espanha do perfeito da queda Chegou toda a risada, mas é outra Se eu vergonha, não quero que pra guerra E como ela, porque não rogando sopa Aquele meu bem, eu não vou lá E como ela, a mulher, a mulher E pra guerra, seu padre, ela nunca vai querer falar E como ela, a mulher, a mulher E naquela, seu padre, ela nunca vai querer falar E como ela Eu fiquei dizendo pro povo, vou me dererar Vou me dererar, vou me dererar Vou me dererar Pois agora que era outra, era da vez que foi louca E com o outro, não vou lá E tem muito que machuca é arrumar o trabalho Que é igual aquela festa Chegou toda a risada, mas é outra Seja com o outro, não vai querer falar Que é igual que a mulher, que quer o outro, não vai querer falar Que é igual que a mulher, que quer o outro, não vai querer falar Para quem ela, a mulher Música